Dá-lhe, meus brothers! E aí, vamos para mais uma, velho? Como sempre, direto e reto, e aqui hoje a pergunta que não quer calar. Fotógrafo tem autorretrato? Tem foto de si mesmo? É bem difícil, né? Geralmente a gente passa mais tempo fotografando os outros do que a si mesmo. Mas nesse caso, eu vou mostrar que é possível sim, cara. E que é possível também recuperar uma fotografia subsposta, uma fotografia escura. Vamos ver se rola? Lembrando, hein? O ideal é que essa fotografia esteja em RAW, ela esteja em RAW, ela esteja no arquivo cru. Que isso nos dá infinitas possibilidades, comparado com o arquivo em JPEG, que vai ter menos qualidade, vai nos dar menos possibilidade de pós-produção. Fechou? Essa fotografia foi feita em Torres Delpan, durante uma viagem lá para Patagônia em 2019. E eu vou direto e reto no assunto, vou trabalhar aqui de forma global. Mas antes, eu vou aplicar uma curvinha de tons aqui, que é o DNA da fotografia, né? Então eu vou botar uma curvinha de tons aqui, um S bem suave, bem suave mesmo, tá? Um pouquinho, legal. Temos. E agora eu vou aqui para o básico da minha fotografia. A primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é abrir um pouco das sombras, ó. Toda a minha parte de sombra da fotografia que está escura, ó, ele vai abrir. E se eu exagerar, eu vou perder qualidade, é muito interessante, para vocês entenderem bem nesse processo. Se eu aumentar demais, eu perco qualidade, eu dou uma degradada. Então eu não vou exagerar. Até aqui. Legal, deixa eu tirar o zoom. Vocês verem aqui, como está funcionando. O meu realce, olha só. Se eu puxar o realce do pré-esquilho, eu estou trabalhando as altas luzes. Recupera o céu, mas não é essa ideia. Então eu não vou mexer no realce. Vou puxar o realce zerado aqui nesse momento. O meu histograma também é importantíssimo para nós na fotografia, porque ele determina qual é o nosso limite de preto e de branco. Então aqui nós temos o preto nessa área. Aqui nós temos a área de sombras. Aqui nós temos os médios tons e aqui nós temos os altos tons, tá? O branco, de fato, sinceramente, dizendo. Perfeito? Realces. Aqui a área da nossa exposição central. Aqui a área de sombras. E aqui a área de preto. Perfeito? O histograma é uma ferramenta fundamental para que a gente possa se orientar na fotografia. Então, além disso, eu vou aumentar um pouquinho. Opa, volta lá onde estava as minhas sombras. Eu vou aumentar um pouquinho também a minha exposição. Eu já comecei a ganhar informação na fotografia. Não tinha nada lá, velho. Eu vou botar um pouquinho de branco. Mas agora eu vou aplicar uma ferramenta nova, de um que é alucinante, tá? Que é a máscara automatizada. Você clica aqui e você clica em selecionar o assunto. E como mágica, o Lightroom faz todo o trabalho para a gente. Que antes a gente tinha que fazer de forma muito manual. Selecionando, criando uma máscara no assunto. Hoje é feito de forma automatizada. Então, vamos lá. Agora eu quero abrir as sombras aqui no meu assunto. Eu quero mostrar. Eu, mas eu quero só mostrar a mim mesmo, não o restante. Eu quero que o restante também, ou as sombras também, no caso, influencie as sombras também, né? Conseguir entender já o resultado ali na foto. Não vou exagerar, obviamente, um pouco menos. Como eu abri um pouco das sombras, eu vou trazer um pouquinho mais de nitidez também para mim. Vou saturar um pouco mais e botar um pouquinho de contraste, tá? Vou colocar um pouquinho mais natural. Acho que legal, um pouquinho de branco também. Legal, olha quanto a gente já recuperou. Eu vou dar um redefinir aqui só para vocês entenderem. Olha como está a fotografia aí, como ela está agora, velho. Olha a diferença disso. E como isso está influenciando. Subir um pouquinho da exposição, contraste, abrir um pouquinho de sombra. Vou também mexer um pouquinho da temperatura de cor, tá? Vou aquecer um pouquinho. Nitidez, ok. E agora, o que mais que posso trabalhar nessa fotografia? Beleza, eu subi a exposição, mas eu perdi o céu. Todas aquelas informações que eu tinha aqui no meu céu, que estavam da hora, lá de torres de depoimento no fundo, eu perdi. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra máscara aqui. Vou criar uma máscara, porém, vai ser uma máscara de degradê linear, tá? Aqui, vou criar uma máscara aqui no meu céu. E agora, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar todo o meu realce. Eu vou puxar todo o meu realce para a esquerda. Vou mostrar aqui a exposição para vocês. Eu também diminuir um pouquinho da exposição. Vou botar contraste. Agora, comecei a balancear a fotografia um pouquinho de branco. Legal. Já temos um resultado ficando interessante, né? Vou melhorar um pouquinho. Vou apertar R aqui, ó, para recortar. E vou melhorar um pouquinho o enquadramento. Vou centralizar um pouquinho mais o assunto. Deixar mais simétrico, né, a fotografia. Poderíamos trabalhar ainda mais essa fotografia? Sem dúvida. Vamos botar mais um pincel aqui, ó. Vamos pegar o pincel, tá? E a gente vai abrir um pouquinho ainda mais as sombras. Vamos botar um pouquinho de temperatura. Um pouquinho mais de exposição. E claridade a gente vai deixar negativo. Deixa tudo um pouco mais soft. Claridade negativo. Deixa um pouco mais um ar de... De conto de fadas. De suavidade para a fotografia. E eu vou aumentar um pouquinho essa duração, tá? E eu vou botar um pouquinho esses pincelos aqui. Vou trazer um pouco de luz. Para essas áreas aqui. Tá vendo? Essa é a pontinha para toda a fotografia. Eu vou botar lá o furo. Legal. Lúquo exagerando, sempre na manha. Estou fazendo uma forma muito grosseira aqui. Mas, obviamente, a gente pode dar uso. Trabalhar isso de forma muito delicada. É mais para mostrar para vocês as possibilidades que isso nos dá. Aí, de novo. Fica muito fácil eu entender onde a máscara está sendo aplicada. Não consigo alterar aqui. Ainda mais a exposição. Diminuir o furo. Trazer mais contraste. Uma coisa que é interessante também aqui. É a gente aplicar nitidez. Vou aplicar nitidez aqui. Vou tirar nitidez. Para que a nitidez fique, de fato, em mim. Tá? No assunto fotografado. Assunto autorretrato Maurício. E aí? O que vocês acharam? O resultado? Estou dando um confere aqui no monitor da esquerda. Acho que para antes e para depois. Ficou interessante, né? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, meus brothers. Se curtiu ou não. Essa forma de edição, cara. Não deixe de comentar, velho. Isso é importante para caramba. Uma ideia e fazer com que esse canal cresça. Para que a gente também possa fazer material para vocês lá no outdoor. Mostrando todo o processo de captura e pós-produção aqui. Valeu. É nóis. E até a próxima. E aí? Legenda Adriana Zanotto